Abre o jogo aqui para Kaique Juan, perde a bola Kaique Juan, foi bem demais o Isaac, Marcão, se mandou pelo meio o Arthur, lá na direita o Samuca, Marcão, clareou, bateu pro gol e bateu mal. Andando no meio da área, vem o levantamento fechado, pra fora! Passou muito perto essa bola do Luizinho. Kaique Almeida tenta fazer o corte, acabou perdendo, né Everton? Tenta esticar essa bola e meteu um bolão pro Caio, esse garoto é perigoso, Caio girou, bateu pro gol, em cima da marcação do Schuint. De novo é pra você, Caio ajeitou, dominou, girou e o Davi tava esperto no lance, escapa da marcação do Isaac, solta de lado. Quem recebe é o Matheus Amaral com espaço, ele bate pro gol, pegou Álvaro! Outra vez vem o São Paulo com o Alves, deixa de lado pro Neverton, mais esticado aqui pra direita pro Kaique Rian, a chance é boa, vem cruzamento! De novo é pra você, que sapatada do Matheus Amaral, vem com quente pro Álvaro! Lucas Inácio, hum, ele foi mal, foi muito mal! Samuca, tomou dele, invadiu a área, bateu, pegou o Leandro! Defendeu o goleirão do São Paulo! Fechou o gol no primeiro jogo. Arthur, pegou a defesa de frente, Arthur mete boa bola pro Marcão! Ítalo sai na marcação, Marcão bateu pro gol, totalmente desequilibrado! Isaac! Arthur! Estica essa bola pra Gustavo Lobo, Gustavo bateu pro gol, pra fora! Achei falta naquele lance! Ele e o São Paulo! Luiz Henrique retoma! Caio! Se manda o Neverton aqui pela esquerda, o Caio prendeu, tentou o passe no meio, a chegada, a batida do Alves na trave! Foi o Matheus Amaral quem chegou, balançou, sacudiu, travessão do Álvaro de novo pra você! Luiz Henrique vem levantamento, primeiro pau, passa por todo mundo, a sobra, defendeu o Álvaro! Foi buscar a cabeçada do Lucas Inácio! Luiz Henrique contra o Álvaro! Vai inaugurar a série de pênaltis, Luiz bateu e o gol do São Paulo! Autorizado o Lobo, vem com paradinha, vem de pé direito e o gol do Fluminense! Moreira bateu e o gol do São Paulo! Vem de pé direito também o Thiago! Thiago bateu na trave! Toda a tensão no luso brasileiro, Ítalo contra o Álvaro! Ítalo vem de pé direito, bateu! Que isso aí, toda a categoria! Vem pra cobrança o camisa 11 do Flu! Isaac bateu na trave! Vou refazer! Nas duas traves! Gol requintes de crueldade! Autorizado! Neverton, pé direito, bateu! GOOOOOOOL! AVIRA! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri